Gente! Cheio de mel! Que maravilha! Foi a minha horta que abasteceu. Uma caixinha 19x19x7 com 3 módulos lotados de mel. Que maravilha! Embaixo é só pólen quase. Porque aqui está perto do ninho. Olha o ninho aqui onde tem a rainha, está aqui dentro. Olha o ninho ali. E daí elas colocam pólen perto do ninho para fazer as crias. E o mel elas colocam. Faz aí do jeito que dá. Tipo é, tira essa parte aí. Não tem problema de usar que está tudo bem. Nossa! Agora colher eu acho que tu consegue pegar. Olha ele aqui. Bota aqui dentro. Que coisa muito linda, gente! Pode desmolgar com a faca ou com a colher. Isso! Show de bola! Olha embaixo! Que delícia! Obrigada, abelhinhas! Minha nossa! Valeu minha horta! Valeu minhas flores! Que coisa muito linda! Tá, eu fiz a mesma coisa em cima. Isso! Pode tirar de todos aqui. Pera aí que eu vou virar a caixa. Puxa debaixo. Puxa assim. Ó! Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Que coisa maravilhosa, gente! Não vou virar o baldinho, tá achando? Não, não. Direitinho. E dá para deixar ela ambuzada para elas? Pode, pode. Pólen, própolis, mel. Dá para deixar isso tudo? Sim, sim, vai. Não, mas vai tirando. Não, não precisa ter pressa. Pode tirar. Não tem nada aqui. Nem tem abelhinhas aqui, né? Elas estão tranquilas aqui, ó. Está tudo preservado. Já era de tarde, já estavam recolhidas, né? Uhum. Que maravilha! Aqui tem um monte, hein? Que coisa linda! Cadê a... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem um monte, hein? Quanto tempo tem essa colmeia? Essa aqui a última vez que a gente tirou mel foi ano passado, né? Mas a colmeia já tem uns três anos nessa caixinha. A gente tira o mel só da melgueira, que é a parte de cima, essa aqui onde a gente está mexendo, né? A parte de baixo que é o ninho e sobre ninho. Vocês podem ver aí, ó, que tem o ninho, o mel que está ao redor do ninho e o pólen. Aquele ali a gente não vai mexer, aquele ali fica para elas. A gente só tira o que está sobrando, que é esse aqui que está em cima. Não tanto, mas que linda! Mas está show de bom! Que linda! Uau! Olha só essa aí também! Olá, gurizada! Tudo bem? Então vamos aos trabalhos. Pólen! Olha que coisa linda o isolamento que eles fazem! Linda mesmo! Agora vamos fazer de novo aqui. Tu quer cortar com a faca ou com a colher. Bota mais para baixo. A gente está vazando aqui ou está vazando? Segura aí para trás. Segura ali, ali. Consegue segurar? Sim, estou segurando. Tô usando a colherinha, acho. Tá vazando fora. Acho que é mais fácil. Cadê a colherinha? Tá mais duro isso aqui, gente! É muito mais consistente aqui do que a outra. É? Uhum! A outra era mais aguada. Por isso que é bom mesmo. Cada um que foi um do outro. Peraí, posso girar isso aqui? Não fica mais fácil para ti? Segura a caixa. Nossa, tem muito mais fácil para ti. Isso! Não, mãe. Fala assim! É muito mel! Nossa! Já deu meio balde em duas caixas, né? É muito mel! É muito mel! Filma aqui a caixinha que está cheia também, para mostrar o que fica para as abelinhas. Esse é o ninho no meio, né? E o pólen fica ali e a reserva de mel para elas fica ali também. Por que elas estão sequinhas? Não! Não, é só o própolis, hein? Hum! Só isolamento. Olha o mel! A primeira colmeia tinha mais mel. Esse aqui é mais... Cera. Cera. Mas muito mel em todas. Tirou tudo, Xande? Tudo? O mel, sim. Essa cera, o própolis preto, pode deixar ali. Mas o mel tira tudo. Elas têm aqui, ó. Sobrou um monte aqui para elas. Consegue, hein? Sim, consigo. Estou com medo de tudo. Não, não. Eu estou bem cheio. Olha o boldão. Eu não acredito. De três caixinhas. Está louco! E estamos deixando o resto tudo para elas aqui embaixo. Está ficando muito. É, estamos deixando. Essa aqui é a primeira aqui? É a última. Mas o cupinho, olha só, detonou a caixinha dentro. Está vendo? Cara, é muito mel, cara. É muito mel. Tira tudo, Xande. É a terceira, a terceira. Esse é própolis, não precisa botar junto. Cara, que maravilha. É maravilhoso. É muito. E é doce, é bom. É que aqui está. É própolis também. Quer tirar o própolis? Tira, tira. É bom para a nossa saúde também. É. Tira, tira, tira.